Apenas agora eu não sei o que eu faço aqui se eu entro logo na base Eu tenho que trocar logo essa mochila né cara, antes de tentar entrar aqui Da outra vez eu me dei mal indo lá em Grichino Eu poderia me preparar melhor aqui também né cara, sei lá, entrar assim nessa porcaria sem estar armado O que eu menos queria agora é na chuva galera, e tá chovendo eu vou ter que entrar aqui em algum lugar nessas casas Acho que depois vou ter que fazer uma fogueira aqui Que eu to molhado Eu tenho fósforo? Eu acho que eu não peguei fósforo, putz era para ter pego né Era para ter pego fósforo Pelo menos parou a chuva Mais comida Opa, duas caixas de presente Espera aí, isso aqui não era para ter pego Um munição para fal 380 Caraca, olha quanta de caixa Munição para shotgun Eu vou pegar essa panela aqui, o que eu vou colocar na panela? Espera aí, isso aqui eu não quero Vamos lá, na panela eu vou colocar comida Ó Ó Se eu for em Mesquino fica longe, se eu for em Zeleno vai ficar longe, se eu for em Tizi É muito complicado Eu queria trocar essa mochila cara, com urgência Tem que devagar aqui que naquela Naquela vez lá na base de Tizi eu morri por um Um cara de guile né, dentro do mato Eu to bem camuflado, atirando a mochila Vou usar aqui o AK como binóculos Vou usar aqui o AK como binóculos Vamos lá Nos galpões ou naqueles apartamentos Que os dormitórios que eu ainda não fui né Disparo por aqui eu ainda não escutei Pra galera que tá chegando agora aqui no canal Tá vendo o DayZ agora Eu jogo o DayZ cara tentando sobreviver Aqui eu não tento Jogar ele na base do PVP Aqui eu to tentando sobreviver Porque eu fiquei fã desse jogo Quando vi a galera jogar o Arma 2 mod né O DayZ mod do Arma 2 Quando a galera jogava tentando sobreviver Cara era da hora Eu passava horas e horas assistindo E quando eu comprei o jogo Eu quis trazer a mesma O mesmo estilo de gameplay entendeu Tentar trazer o jogo Pro modo da sobrevivência mesmo Que é o que eu acho mais legal Mas aqui no canal tem PVP Pô você pode olhar Nas playlists e exile Que aqui nesse mesmo mapa tem muito PVP O Ashland Você entra ai no canal que PVP não falta E como eu disse né Se precisar aqui a gente vai entrar na treta também Mas a intenção não é tretar com ninguém Aqui e no Miss Created né Também eu tento jogar sobrevivendo Eu to de olho nessa base cara Desde o começo Da minha série aqui no canal De DayZ né Cara Cara eu pensei ter escutado alguém aqui Desde que eu comecei a DayZ aqui no canal Que eu penso em vir nessa base Eu vim uma vez Mas eu morri devido a um lag O zumbi Tava em 50 metros de mim Ele ainda conseguiu me atingir A segunda vez que eu vim Não deu pra lutear E agora é a terceira vez Aparentemente tá limpo Eu to com um AK aqui bicho Sem munição Aqui pelo menos de frente eu to mais ou menos escondido De trás tem a árvore que Esconde essa minha mochila Exuberante Eu to com o machado agora Se o zumbi vier eu posso pegá-lo Da outra vez eu não tinha Só um tempinho aqui cara Pra ver se aparece alguém Agora aqui ó Tem visão minha Mas quem tá aqui Quem tá aqui fica encoberto por aquela barraca E pelas proteções aí da base Vou dar mais um tempinho Tenho certeza que não tem ninguém aqui Vamos fazer por partes aqui na base Vamos fazer por partes aqui na base Pelo menos pegar Não vamos perder tempo Já vamos pra outra Toda coisa que eu já tenho Tem um zumbi aqui do meu lado Tem um zumbi aqui do meu lado É interessante Aqui eu tenho que ser rápido e vazar Rapaz É pegar o que tem aqui de pegar Se tiver né E vazar É 762 cara E aí O que é que eu faço Vou pegar Vai que eu acho uma AKM Ali cara Vou pegar pelo menos a munição Tem um SKS aqui Tem um SKS aqui Pra mim não é muito interessante Opa cara Uma AUG Uma AUG A laranja A laranja é menos Chamativa do que a amarelo Vamos rápido garoto O zumbi tá chegando Pelo menos essa tá nova Pelo menos essa tá nova O que é que falta mais ao dog Não me viu Não me viu Cara daqui a pouco aparece um play aqui Tenho certeza Eu já olhei Aquelas três barracas de lá Essas duas aqui Para estar daqui Cara, tem muito zumbi Eu vou soltar algue aqui, deixa eu decorar o local Tá Três zumbizeiros aqui, ó Vou tentar pegar esse que tá aqui Se as barracas eu já tenho olhado Opa, aqui tem um pente de alguma coisa Também tem um zumbi Deixa eu pegar ele aqui pelas costas Ah 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 Eu não peguei a munição Porque não tem espaço aqui O zumbi ainda me acertou Mas não foi muito Talvez esse aqui dê pra algo Cara, eu vou tocar logo o terror aqui Eu vou rápido Vem Vem outro Ah, cara Um AK com munição Putz, vamos lá Arrumar aqui as coisas Agora eu tô com a sniper, né? Não é propriamente uma sniper Mas eu posso Posso usá-la como sniper A pistola 4 A sniper 1 Machado 2 A AUG, cara Eu vou colocar Nos 5 Vou trocar o machado por ela O pior é o seguinte Eu vou por dentro Eu não tenho como usar a minha sniper Entre aspas aqui Porque é muito perto Tem muita árvore Lá de onde eu tava Lá de onde eu tava Daquele ponto de De observação Era alto? Era Porém lá também Não dava pra enxergar Onde eu tô indo agora Então o desconhecido Me espera aqui E eu espero que esse desconhecido Me espera Fique só na metáfora Azul binzeiro ali Eu já fiquei nervoso Quando eu entrei Em Tise Mas eu não fiquei Nem em um quarto Que eu fiquei tão nervoso Quando eu entrei Ali naquela Droga de base Naquelas barracas Você vê que a roupa A roupa não camufla Tão bem Aqui onde eu tô Como eu fico de chacado A dica do FA Cara É pegar um machado De gelo Eu também achava O machado de gelo Mais rápido Mas eu não Tenho a certeza Que eu não conheci O jogo Agora ele me deu a dica Vamos ver se eu encontro O machado de gelo Pra substituir Por esse machado Ele é mais fácil De sacar Ele ocupa menos espaço Nunca achei nada Nesses prédios Você acredita? Não sei porque Que eu vim aqui Parte crítica aqui Entrando nesse hangar Na altura do campeonato Já pode ter entrado Esse aqui é um cilindro de gás Eu vou pegar Pode ter entrado Gente lá na Na base M4 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 Particularmente Se é a primeira vez Que eu venho aqui Nesses hangares Pra ver se tem algo Pelo jeito Não tem Essas coisas Todas Pra quem já Experimenta no jogo Deve saber Que eu tô fazendo Uma loucura Aqui O canal do F.A. E do caçador Galera Estão na descrição Se vocês quiserem Dar uma olhada Entra lá Que os caras São muito feras No 10z Cara Espero que essa mochila Tenha pelo mesmo Mesmo tamanho Da minha Rapaz Não escutei Nenhum disparo Mas Tô cismado Que Já tem gente Aqui Porque aquele Galpão Era pra tá Fechado E ele tava Aberto Vou lá No ponto De observação De novo Tem mais Coisa Pra poder Lutear Aqui nessa Base Ainda No aeroporto Eu já Olhei Esses hangares Né Esses dois Não cara Eu não vou No ponto De observação Não Vou ficar Aqui embaixo Foram Esses aqui Que eu Visitei Esse aqui Era pra Tá Fechado Na minha Cabeça Pode ser que eu Tenha me Confundido Mas eu Acho que Esse aqui Era pra Tá Fechado Faca Faca Munição Mais munição 45 Ah Um silenciador Putz Isso aqui Será que Tem como Pegar Peguei Papai Nossa Agora Completou Completou O meu AK Só tá Faltando Munição Né Olha só Galera Putz Nossa Gelei Meu coração Eu tô falando que tava aberto Eu falei pra você que tava aberto Vou lá pro ponto de observação Tentar ver alguma coisa Rapaz Gelei meu coração Sério Deu um Agora me deu um medo Que eu não tava esperando ter alguém aqui tão perto Né Com a arma tão pesada Resta saber se ele atirou num player Ou atirou num zumbi né Mas provavelmente foi num player Gachar munição Em zumbi Não é muito O feitiço dessa galera que joga DayZ Uma pena só ter 7 munições Usando toda a minha técnica aqui do arma 3 Já corro aqui pra floresta E fica mais difícil dele me encontrar Eu quero terminar de olhar essa base E fica mais difícil dele me encontrar 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 E fica mais difícil E fica mais difícil de aprender 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 E fica mais difícil E fica mais difícil de aprender 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 Aqui é um lugar muito bom, cara Pra você deixar de vir, né Diferente de Tiji É que é mais aberto Que dá mais opção de fuga Cara, não tem parâmetro nenhum dessa arma Eu tô aqui, 300 metros da base Também o maluco não disparou mais Achei Deixa eu saber se ele tá só Ó Tá vindo pra cá, sério Pirata surpresa Não sei se tá só, cara, mas eu não ia Não ia confiar, né Nada demais, coitado Fazer o que, né Antes ele do que eu Vou embora daqui, galera Já rendi demais Já rendi demais E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.